Soltando frase da boca, tirando o verso da mente Encontrando os nordestinos e vendo o povo presente Ao pai onisciente, agradecer eu queria Pela tarde de amor, de paz e de poesia De amor, de esperança, de nordeste e alegria Tudo é paz e harmonia, tudo é brilho de aurora Tudo é felicidade, repente, sonho e sonora E a guerra do improviso começou aqui agora Agradeço a Deus agora com o meu divino empenho Por mais uma cantoria e por mais uma vez que venho Pelos versos que eu canto e pelos amigos que tenho Até pelo desempenho agradecer eu preciso Pelo timbre, pela voz, a cabeça e o juízo E a mesma facilidade de fabricar improviso Adeus pai do paraíso, eu muito obrigado digo Pela água que eu bebo e pelo pão que mastigo Pelo abraço apertado que ganho de cada amigo Agradeço no que digo até pela rapidez Por ver muitos nordestinos e reencontrar vocês E encher a alma de verso cantando mais uma vez Agradeço ao rei dos reis que é a suprema majestade Por me fazer cantador e me dar a felicidade De transmitir alegria pra alma da humanidade É nessa oportunidade com a plateia seleta Que eu me sinto mais forte e minha voz mais completa Me sinto muito mais homem, mais feliz e mais poeta Por ter a vida correta também a Deus agradeço Por ter a palma do povo, ter cachê cantido e preso E por ser o repentista que eu nem sei se mereço Agradeço pelo preço, o repente e a bagagem O ambiente que vem, o que para mim é vantagem Da alma passa pra boca, vai pra o som e a imagem Agradeço na mensagem a Deus Pai do paraíso Pela voz melodiosa, pelo dom do improviso Por este ar que respira e por essa terra que piso Agradeço no que piso a maior dos soberanos Pelo que eu já construí, entre projetos e planos E esse serviço seguro que eu faço há 40 anos Canto há 46 anos com toda facilidade 46 de repente, 61 de idade Por isso agradeço a Deus por tanta felicidade Até a facilidade agradeço no segundo Por ter a lembrança boa Eu até quando reclamo faço um agradecimento Pela presença do povo, ter a lembrança boa O povo que eu vejo nesse momento E a ajuda dos amigos fazendo esse grande evento Agradeço no momento ao autor da criação Como agradeço também meus irmãos de profissão Os meus colegas de arte que amo de coração Por luta e competição Por luta e competição que agradei até agora As lutas que eu já venci entre Quepusca e Aurora E até pela mocidade que já está quase indo embora Agradeço toda hora Agradeço toda hora a Deus que é divino amigo Aos bons colegas de arte que dizem conforme eu digo Que cantam como eu canto Que vivem e sofrem comigo Hoje aqui não tem perigo Nem bomba, nem estupim Armamento e arsenais Nem coisa fraca, nem ruim É eu debaixo do teto e o teto em cima de mim Adeus pai de Elohim Agradeço meu destino Por tocar nesta viola e por cantar desde menino Por ser lá da Paraíba e ter sangue de nordestino O mau assim laurentino Sempre agradece cantando Pela toada que tem E o repente formidando É esse o grande motivo De eu não cantar me exaltando Eu obrigado estou dando ao divino soberano Por me fazer um poeta Pra cantar com todo plano Por ser filho do sertão Lígito paraibano Também sou paraibano De uma terra tão amada Eu confio muito em Deus Que me dá versituada Que eu só sou tudo com Deus E que sem Deus eu não sou nada Agradeço na toada Ao nosso Deus de Jacó Por nascer em Guarapira E por morar no Ciridó Por ser casado com Vita E por viver em Caicó Por amor e por xodol E por cantar desse sistema Por residir em Campina Que até parece um poema Lá bem perto de queimadas Na Serra da Borborema Agradeço meu poema Nesse ou em outro espaço Pelos versos da cabeça Pela viola no braço Pelo que digo e que tenho Pelo que sou e que faço Eu não quero ser palhaço Mas desejo ser menino E ter por dentro de mim Um grande espírito divino Para cantar toda a vida Nesse ritmo nordestino Agradeço ao Deus divino Por me dar tanta pujança Uma vida de poeta Cantando com esperança Com essa cara de rei E o coração de criança Eu agradeço a lembrança E a inteligência pra andar A terra que a gente mora E esse chão que a gente anda Eu já sei que não mereço Porém Deus é bom e manda Isso não é propaganda Isso eu digo de verdade Quero agradecer a Deus A Suprema Majestade Por me dar todo esse toque De paz e felicidade Pelos 60 de idade Esse tempo bem vivido Pelo que eu tenho gozado Pelo que eu tenho sofrido E até os cabelos brancos A Deus sou agradecido Ao Messias prometido Também a Deus agradeço Pelo peso que carrega E pelo povo que conheço Pelo aplauso do povo Que eu nem sei se mereço Por ter um certo endereço Por ter um certo endereço Sem ter condição imposta Pela plateia que tenho Que houve a minha proposta Saber dizer do irrepentes Tudo que a plateia gosta Agradeço na proposta Agradeço na proposta A Deus pai do paraíso Por não cantar decorado E por fazer de improviso Que eu improviso Na hora de decoro Eu não preciso Meu trabalho é de improviso Porque essa é minha ideia Que cantador de decoro É medida que não meia É artista mas não canta Canta e engana a plateia O rap da Galileia Me deu a inspiração Pôs os versos na cabeça Pôs a viola na mão Atuada no gogol E muito amor no coração Até dos dedos da mão Eu agradeço também Pelos olhos, pelo rosto Que a minha figura tem Que isso foi uma dádiva Do Messias de Belém